Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é a Cris de Santos, canal RDK Pinturas E antes do vídeo começar, você já sabe Deixa aquele like, se você não for inscrito, se inscreva-se no nosso canal E ative o sininho Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, a gente fazendo a demarcação Da garagem, já é a hora do rango Esse aqui tá bravo Quer que almoçar Ali ó, olha aqui lá Fez uma mesa ali galera Então aqui ó, a gente pega Explica pra vocês A gente divide o meio, vai ser só 4 vagas Duas aqui e duas do lado de lá Vocês vão ver aí, conforme for o vídeo A gente vai dividir o meio Dividir o meio, joga 5 pro lado 5 pro outro, que é a faixinha de 10 Que vai ter aqui no meio Muito detalhe antes que alguém fale aí A trena nossa quebrou, então a gente tá usando Daquele jeito Tchau 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 Olha aí Tudo bacaninha Garagem ficou Outra coisa É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado Deixa um like E até o próximo vídeo Fui Fui